Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma decoração muito simples, tá? Pra quem realmente não sabe fazer nenhuma decoração, não sabe fazer nada. Então, eu vim fazer, ó, essa decoraçãozinha aqui, ó, muito simplesinha, tá? Que vamos usar pouquíssimas coisas, tá bom? E é muito simples. Pra fazer a francesinha, uma francesinha normal, tá? Eu usei o incolor da Colorama, tá? O incolor. Usei o Ciganinha, tá? Suave cobertura. Usei o da Risqué Bianco Puríssimo. Bianco Puríssimo, tá? Fiz a francesinha normal, tá? Vamos precisar também de um ultra brilho, tá? Esse daqui é da Risqué. Vamos precisar de acetona, tá? Vamos precisar de acetona. Vamos precisar de uma tinta ou um esmalte verde. Eu tô usando esse da, essa tinta da Acrilex, tá? O verde oliva. Tô usando o branco, tá? Também da Acrilex. Essa tinta aqui é pra tecida. Eu uso essa daqui mesmo. Não tem problema. Não tenho alergia, tá? E essa daqui, que é essa corzinha aqui, ó. Tá? 804 a numeração. Vamos precisar também de algodão, tá? De algodão. De um palito. Pode ser palito de dente, palito de churrasco. Qualquer palito que você encontrar aí em casa. Um boleador. Tem a parte maior, que é essa daqui. E essa daqui é a menor, tá? Essa daqui é a menor. Tá bom? Que também vamos usar pra fazer as bolinhas da flor. Vamos usar esse pincelzinho aqui. Ele é o número 00 da Nath, tá? Que encontra em qualquer perfumaria, tá? Encontramos esse pincel aqui. E primeiro a gente vai começar com essas pétalazinhas. Vamos pegar a tinta, vamos usar uma balançada nela, tá? Pra ela vir um pouquinho na tampa. Aí você abre. Aqui, ó. Vamos usar o da tampa e reserve esse daqui. Tá? Vamos começar simplesinho, ó. Tá? Minha unha é pequenininha, porque eu não posso deixar a unha grande. Porque eu trabalho no frigorífico e lá não pode deixar a unha grande. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Um. Dois. Dois pinguinhos, tá? E vamos fazer aqui, ó. A pétalazinha. Muito simples, ó. Tá vendo? Muito simplesinha. Pétalazinha aqui. E uma aqui. Tá? Isso aqui é pra quem realmente não sabe fazer decoração nenhuma. Vou sujar aqui um pouco, ó. Porque eu limpo aqui na minha mão mesmo, não tem problema nenhum. Tá? Vamos pegar o boleador. Tá? A minoparte. Vamos pegar a tinta branca. Tá? Vamos abrir ela. Vamos usar o da tampinha mesmo. Deixa eu tirar essas coisinhas que tá caindo aqui. Tá? E vamos fazer, ó. Dá um toquezinho. E vem aqui, ó. Simplesinho. Tá? Depois eu vou trazer como que faz a borboleta. Também eu faço com o palito mesmo. Tá? Realmente, essa decoração aí pra quem realmente não sabe fazer nada. Tá? E pra quem sabe também. Né? Ah, esqueci. Vamos fazer mais um. Mais um pontinho aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer mais um pontinho. Vamos trazer aqui. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? Simplesinho. Pra quem realmente não sabe. E se vocês realmente quiserem aprender como fazer outras decorações com palito ou alguma coisa mais. Deixa aqui no comentário, tá? Que eu vou tentar trazer. Fazer de tudo pra trazer. Pra vocês aprenderem, tá? E aqui, ó. Vamos fazer. Taluzinho. Da nossa. Rosa. Do nosso botãozinho. De rosa. Aqui, ó. Tá? Aqui. Aqui. Simplesinho mesmo. Tá? Vamos pegar aqui. Vamos fazer já aqui, ó. Simples. E rápido. Pra quem realmente não sabe fazer nenhuma decoração. Tá? Tá? Minha unha é pequenininha. Como eu já falei, eu trabalho no frigorífico. Não posso deixar... A minha unha grande. Infelizmente. Adoro unha grande. Acho lindo. Mas... Infelizmente... Onde eu trabalho não permite. Tá? Aqui, ó. Pegar aqui. Vamos fazer as... As rosinhas. Tá? Cliquem no gostei, tá? Se inscrevam no meu canal. Tá bom? E essa aqui, ó. Simples e rápido. Tá? Simples e rápido. Ai, tem uma sujeira aqui. Desculpa. Aqui, ó. Tá? Feito isso, vamos esperar um pouquinho. Tá? Vamos esperar um pouquinho. E vamos... É... Passar um andemão de... Ultra brilho. Tá? Pra essa decoração não sair e dar um brilhinho na nossa decoração. Daqui a pouco eu volto, tá? Pra passar um andemão de ultra brilho com vocês. Vou deixar esperar secar um pouquinho e já volto. Oi, gente. Voltei de novo. Aqui, vamos... Já secou, tá? Esperei um pouquinho. Já secou. E vamos passar um andemão do extra brilho, tá? Pega o extra brilho. Tira um pouquinho. Deixa o pincel sem muito não, tá? Pra não arrastar muito a tinta. Vem aqui, ó. E... Passa em cima. Tá? Vem de novo. Com... Sem dó, tá? Senão vai arrastar um pouco a tinta. Ela tá sequinha. Aqui, ó. Limpo um pouquinho do lado. Tá? Tô gravando no improviso mesmo, tá? Aqui, ó. Simples e rápido. Tá? Deixem nos comentários se vocês quiserem outra decoração pra me tentar fazer. Se eu não souber, eu vou fazer de tudo pra aprender e pra trazer pra vocês, tá bom? Aqui, fecha. Pega o palito. Molha no acetona. Que eu molho assim mesmo, ó. Molha no acetona. Pega o algodão. Giro. Giro o excesso. Vem aqui. Tá? Molho de novo. É meu mesmo, tá? Eu só uso em mim. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Mas se vocês vão fazer na unha de outra pessoa, compra aquele... Tem um depósitozinho de colocar acetona, um vidrozinho, que você aperta assim e ele já sai em cima, tá? O acetona pouquinho, pra também não gastar muito. Como eu não uso muito, eu só faço a unha da minha mãe mesmo, tá? Então... Tira só aqui uns cantinhos que ficou, tá bom? Assim. Assim. Pronto. Ó. E ficou assim. Essa é a decoração, gente. Ó. Simples. Tá? Assim. Tá? 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 Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha. Se inscreva aqui no meu canal. E até a próxima. Tchau! Tchau. 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 Obrigado.